Música Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do curso online sobre a lei de acesso à informação oferecido pela Controladoria Geral da União. O objetivo é sensibilizar e capacitar servidores públicos, independentemente da área de atuação e cidadãos interessados em conhecer os princípios e as diretrizes da lei. O curso é gratuito e há 600 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola Virtual da CGU. De Brasília, Luana Karen.